O importante é que a doação seja efetivada, se foi efetivada não há problema algum de registrar posteriormente a morte, ela é válida, no entanto uma dica para vocês, quando vocês fizerem a doação eu sempre dou uma dica importante para ser colocada uma cláusula que é chamada de reversão, ou seja, o doador doa um imóvel para o donatário, se o donatário falecer antes do doador, volta para o doador, olha só, ou seja, não vai para a sucessão daquele donatário, isso é muito importante para um planejamento patrimonial sucessório, eu tenho bastante dicas lá no meu canal do Youtube sobre essa situação e também no meu curso de planejamento patrimonial familiar sucessório, valeu pessoal, um abraço! Obrigado!